Wesley Ramon, Urubu Interativo Quando você chegou ao Flamengo, disse que encerraria a carreira no Coritiba Pela boa temporada e pelas conquistas que já teve aqui, já pensa em encerrar a carreira no Flamengo? O Flamengo está marcado na minha vida já, independente se eu sair daqui amanhã Ou se eu ficar aqui por mais não sei quanto tempo O Flamengo já está marcado no meu coração, marcado na minha pele Eu completei um ano agora de Flamengo, tive grandes conquistas E independente de qualquer coisa, o Flamengo está no meu coração Está marcado na minha vida, na minha carreira, na vida dos meus familiares E isso aqui ninguém vai apagar o que eu fiz aqui Então eu tenho esse carinho pelo curtir, pelo clube que me revelou Foi o clube que abriu as portas para mim, comecei lá na categoria de base E sempre falei que eu tinha esse desejo de encerrar lá E vou encerrar lá, claro, se eles quiserem Mas minha passagem pelo Flamengo está sendo maravilhosa Mas o meu pensamento é de encerrar a carreira no Curitiba mesmo Uma forma de retribuir o que eles fizeram por mim Me abrir as portas para a minha carreira Então eu vou encerrar a carreira no Curitiba